Isso é bom. Lá pegar esse dinheirinho aqui. Depois é 570 pai nosso aqui. Valeu. Continuo com o dinheiro. Continuei com o assédio. Não vou ser processado. E o que acontece se você prestar atenção em todas as doutrinas religiosas e em ciência elas dizem uma coisa. Você pode resumir todos os mandamentos em um só. Não seja cuzão. Não seja cuzão. Seja melhor. Não seja babaca. Amigo, melhore. Não seja um trollha. E aqui é isso. É um guia para não ser um idiota. O guia para não ser um idiota é uma coisa do diabo. Pô, então, né, meu amigo? Então você é um idiota. Você é um idiota. Essa profissão do concept artist como se fosse profissão de rockstar, saca? Então, tipo, tem muita gente muito foda no mercado. Mas, como todo mercado, acontece uma certa pasteurização da coisa, sabe? Tipo, muita gente vai, por exemplo, num estilo porque aquilo vende. Tipo, o estilo do Dota. O estilo do World of Warcraft, sabe? Não que esses estilos não sejam bons. Eles são comerciais. Inclusive, por exemplo, uma vez eu cheguei para o cara da DC, para o caça talento da DC. Ele falou assim, cara, o seu trabalho é bom, mas eu não tenho como vender isso aqui. Mas, existe, quando você fala assim, eu quero um espaço. Você usar a tua voz é uma das coisas mais importantes. Vamos usar o flow de exemplo. É a sua identidade. Sabe que por mais que eu veja, eu já vi vocês falando várias vezes. Ah, a gente, vocês falaram abertamente. Ah, a gente copia o Joe Rogan. Cara, o Joe Rogan não faz o que vocês fazem. Vocês têm uma coisa do brasileiro que o Joe Rogan não tem. Entendeu? E eu não estou rasgando cedo. Eu estou falando porque eu acredito nisso mesmo. Bom, tem dois roasts, né? Roast. 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 A gente tem dois Joe Rogan. Joe Rogan. Mas é real isso, sabe? Tipo, a ideia é você... Nada... É um pouco Lavoisier, sabe? Tipo, nada se acredita ou se transforma, sabe? Tipo, e uma coisa que eu... Eu sempre esqueço o nome desse cara. Ele me falou uma coisa memorável. Agora eu esqueci o nome dele. É Tim Bradstreet. Ele é o cara que fez as ilustrações do Vampire. Do RPG. Que é muito foda. Ele falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Era We Feed Off Each Other. E um dos conceitos que eu uso pra dar aula... E um dos conceitos que eu uso pra minha... Cara, eu vi quando ele falou isso. Cara, genial isso. Porque foi ele que desenhou a capa do A Matter of Life and Death do Iron Maiden também. Sim, sim. E ele desenhou o Corvo também, não desenhou? Desenhou alguma coisa do Corvo? Eu não sei. Alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu não quero falar bobagem. Mas o cara é... É, eu lembro de alguma coisa lá, velho. Ele fez arte do Vampire. Ele fez muita coisa foda. We feed on each other. Nós nos alimentamos uns dos outros. Aquela arte do Bruhá que ele tá assim... Ah, assim pra capa. Ele que fez essa arte, né? Parece que o modelo é um amigo dele, inclusive. E é um pouco isso, sabe? O Michelangelo, quando ele era novo, o pai dele pagou um internato pra ele. E esse internato foi ele. O garoto estudou de seis anos de idade até a maioridade. E o que ele tinha ao redor dele era pintor, era escultor, era dançarino, era poeta. E o cacete. Você tá o tempo todo em contato com arte, sabe? E essas vão ser as suas influências. Lembra que eu falei lá atrás? Você não consegue conceber uma cor que você nunca viu, certo? Mas você pode se rodear do máximo de influências que você tem. Cara, eu tenho influência com linguística. Eu tenho influência com poesia. Eu não sou um poeta. Mas eu tenho influência disso. E isso me deu aberturas. Cara, eu faço sotaque russo. Eu imito golo. Sabe? Essas coisas. Essas pequenas coisas. Elas ajudam você a abrir o seu horizonte de uma maneira que você pode até fazer a arte parecida comigo. Se você olhar muitos trabalhos meus e tentar fazer igual. Mas você nunca vai ser eu. Do mesmo jeito que eu nunca vou ser você. É. E se quer um lugar ao sol, esse é o caminho mais rápido. É aquela coisa do Maquiavel que eu falei. É muito difícil de conseguir, mas muito fácil de manter. Porque as pessoas te veem e elas lembram de você o tempo todo. Antes de ir para a próxima mensagem, eu vou ter que botar um parênteses aqui na marra. A gente estava falando... Acabou de falar um negócio aí, né? Smeedle, the master is cured. Cara, eu posso imitar o Gollum. Mas o Andy Serkis, que fez o Gollum, não soube dizer se era a voz dele no filme Senhor dos Anéis ou a voz do André imitando o Gollum. Isso é verdade. Tem vídeo disso. O Alexandre Ottoni, jovem nerd, entrevistou o Andy Serkis. Fez essa brincadeira aí. É um vídeo... Se procurar no YouTube, GPS do Gollum. Que ele está entrevistando o Andy Serkis. Faz Gollum. Nossa, você tossiu que nem o Gollum. Gollum, gollum. Kill him, kill him, kill him. Kill him, kill him. Silêncio, silêncio. Smeegle. Why does he cry, Smeegle? Krumen Hurtz's master betrayed us. Of course he did. Murderer. Elem, Elem. Caralho. Se tivesse dublado ali... O Andy Serkis falou, pô, ainda bem que esse cara não... Não competiu. Não estava competindo comigo ali no dia. Ele tava sendo mild, né? Ele tava sendo mild. Aí é um monstro, né? Mas, pô, foi legal pra caralho. Más... Bás... 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 Até hoje eu não ganhei um real por causa disso. Você parece mais o... O Orc do World of Warcraft 3. É verdade, é verdade. É verdade. Cara, aliás, pra mim foi o último World of Warcraft que eu joguei. O Warcraft 3, o último que eu joguei. Eu tô desatualizado. Não existe, né? É, é pior que foi o último antes de migrar. Não, então beleza. Cara, Blizzard tinha que lançar um 4, cara. Ah, eu também. É tão gostoso de jogar. É que nem o Diablo. Ainda bem que vem um Diablo novo, né? Vai sair o 4, é. Vai sair o 4, é. Puta que pariu.